Em 2025, as mulheres poderão se alistar do Exército Brasileiro. Aqui em Joara, no estado de Mato Grosso, Vale do Arinhos, as mulheres poderão ou não participarem e fazer o seu alistamento. No Brasil, alguns estados já terão esta novidade já a partir do próximo ano. Viemos até o TG 09005, TG Alves Reolon, aqui da cidade, onde o comandante, o chefe de instrução, Sargento Valejo, falou a respeito de como estará acontecendo esse procedimento da seleção. Ele ainda falou sobre diversas atividades que foram realizadas aqui pelos atiradores, bem como a finalização que vai acontecer na próxima sexta-feira, o encerramento do ano de instrução. Bom, então agora, no dia 6 de novembro, saiu uma portaria, uma portaria nova, que é a portaria de convocação geral. Então, nessa portaria, ela já vem amarrando os locais que o segmento feminino poderá se alistar. Então, no presente momento, para o ano de 2025, ainda não foi agraciado, digamos assim, a cidade de Joara, somente a área de Campo Grande, no Comando Militar do Oeste, que poderão fazer o alistamento feminino militar. Para que futuramente, talvez, o Ara, outros municípios do estado de Mato Grosso, eles sejam contemplados, o que é preciso? Como que funciona a nível do Exército para que se decida? Bom, então, quem faz esse cálculo, essa porcentagem, é o Ministério da Defesa. Então, a cada ano, vai aumentar a proporção do sexo feminino no Exército. Então, possivelmente, nos próximos anos, não digo no próximo, né, que é o plano geral, já estará disponível o alistamento feminino militar para a área de Mato Grosso. E como que você vê essa chegada das mulheres aqui no Exército, no nosso país? Bom, isso é muito importante, né, visto que as mulheres já fazem parte do Exército Brasileiro desde 1982, através de concursos. E agora, agregando aos poucos, a parte de serviço militar voluntário, mas inicial. Isso é muito bom para as fileiras do Exército. Então, para que nós podemos aí explicar melhor para a sociedade, diferente do masculino, que é obrigatório, esse das mulheres será facultativo, voluntário, como será? Positivo. Então, é voluntário. Quando abrir o plano de convocação previsto para os próximos anos, é ato voluntário. O sexo feminino vem, alista-se voluntariamente. E as demais atividades aqui do UTG, que vocês tiveram uma inspeção, como que foi? Bom, positivo. Então, agora, em meados de novembro, a gente teve uma inspeção, tem uma comitiva da 9ª Região, composta pelo comandante da 9ª Região, que ele não pôde comparecer na inspeção no meio do ano, onde ele verificou, desde as obras foram realizadas, as obras previstas para serem realizadas, a parte de instrução dos atiradores, a parte funcional e estrutural do UTG. Inclusive, o comandante solicitou que fosse repassado o elogio referente ao UTG e referente ao apoio da comunidade varense junto ao UTG. Na próxima sexta-feira, vocês também estarão fazendo uma formatura. Onde ela será? Como que vai acontecer? Positivo. Então, dia 22, às 20 horas, na Câmara de Vereadores, será realizada a formatura de encerramento do ano de instrução dos atiradores.